Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Era of Terror. Estou jogando de Acrocanthossauro e olha quantos girafa titãs tem ali. Caraca, tem um, dois e tinha mais ou menos uns dois vivos a mais ali. Já tá caído aliás os corpos deles. Cara, olha o Quetzal passando aqui. Eu acho que houve uma batalha porque tem carcaça de outros carnívoros. Eita, eles estão vindo para cima de mim. Eita. Grita, grita, grita. Vou gritar para eles. Eita nossa, estou sendo caçado aqui. Opa. Olha, está dando pisão ali. Vamos tentar pegar um deles. Se bem que tem carcaça ali, velho. Acho que a gente não precisa. Olha, ele está nervoso, ele está nervoso. Beleza, vamos deixar passar, vamos deixar passar. São muito perigosos. É capaz de a gente ser derrotado. Os Quetzal e os Piteiros ali estão atacando eles. Então, vamos voltar. Vamos sair aqui. Caraca, olha isso. Quanta carcaça, velho. Ô, louco. Deixa eu pegar um lugar que a gente pode descer mais tranquilo aqui. Deixa eu ver. Acho que é por aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Opa. Opa. Calma. Eita. Cadê um piquezinho aqui? Aí, ó. Vamos lá. Corre, 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 corre. Olha que legal essas carcaças aqui, ó. Eles estavam atualizando, então, tipo, tinha bastante coisa nova. Isso aqui eu não tinha visto. Interessante. Vamos comer. Deixa eu ver. A gente, na verdade, está... 100% agora, então... Não precisamos se alimentar. Está tranquilo. Ali tem outro Acro, ó. Da minha família. Vamos tomar... Opa, sumiu aqui a carcaça de J-Rex. Vamos tomar água aqui. Espera aí. Aí, ó. Aí, mais um. Deu. Perfeito. Agora está 100%. Só deixa eu subir. E aí a gente vai descansar um pouquinho, né? Já sumiu as carcaças. Só está a carcaça do Acro ali. Enquanto isso, girafas de Titã estão loucão lá. Loucaço. Vamos deitar. Apertar R e ficar aqui de boa. Olha ali um paquizinho. Vou pegar ele. Vamos pegar, vamos pegar. Toma. Aí vai... É meu, é meu. Ele é muito pequeno, velho. Aí. Caraca, que mordida que eu dei nele. Com certeza não sobreviveu. Vamos alimentar dele aqui. Ó. Realmente, fato. Caraca, uma mordida, né? E já acabou a carcaça dele? Caraca, já acabou. Agora lá do outro lado tem uma família de Trike. E tem um Maia sendo atacado. Acho que o Maia foi lá zoar, né? Comer aqui, ó. Carcaça do Girafa Titã. Eu tô ouvindo muito o Girafa Titã, mas eu acho que é por causa daquele grupinho lá. Eles tão bem pra lá, ó. Tô ouvindo o T-Rex. Ele é bem lá. Ah, tô vendo aqui, ó. Ele tá indo em direção ao Girafa Titã. Vamos por aqui. Vamos tentar caçar um daquele Strike. Vamos pegar a ação aqui, galera. Fazer uma açãozinha. Nossa. Achei que ia quebrar a perna. Corre, corre, corre. Ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Eles tão comendo ali de boa. Eles nem sabem. Ou sabem? Acho que eles sabem sim. Opa, vamos dar uma açaí de... Oh, oh, oh. Calma, calma. Vou gritar. Caraca. Relaxa, relaxa. Ó, lá vão eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, agora tem um Tark ali, hein. E reuniu, reuniu, reuniu. Ih, já era pra aquele. Já era pra aquele carna. Já acabou aqui, ó. Completamente destruído aquele carna. Tem uma manada de herbívoros aqui, ó. Que da hora. Vou dar um grito. Oh, eu estou atacando ali o... O V-Raptor. Vamos tentar pegar um deles. Vamos lá, vamos lá. Vamos cautela. Com calma. Vamos pegar o V-Raptor aí. Vamos lá, vamos lá. Pegar o V-Raptor. Já era. Peguei. Vou comer ele agora. Apertar H pra mostrar pra vocês. Caraca, uma mordida de novo. Eita. Relaxa, relaxa. Relaxa. Relaxa, caraca. Calma, calma. Eu já estou saindo. Ela está sendo perseguida por um Trike. Pera aí, vamos pegar aqui o Tark. O Tark está ferido. Vamos lá. Ai, caraca. Espera aqui, Trike. Deixa eu morder o Tark. Vocês não querem ele. Vai pra lá. Deita. Um deathmatch aqui. Deitou. O cara caiu errado ali. Pode me ameaçar, meu. Não. Quase que ele me pegou. Caraca. Vai pra lá, Trike. Vai pra lá. Ah, não. Vou pegar ele. Ele só está me ameaçando aqui. Vou ter que desviar aqui do Titã. Agora eu vou ver. Eita. Pera aí, pera aí. Ali, 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 ali. Ai, cara. Sai pra lá, Trike. Sai pra lá, Trike. Não. Vai pegar. Vamos lá, né? Desviar o Titã. Meu estamina está seguindo. Tá. Vamos tentar ela de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos cautela. A gente vai incomodar agora. Eles estavam descomodando. Vamos incomodar eles. Ai, ai, ai. Toma. Na mundinha. Corre, corre, corre. E agora estou bravo. E agora estou muito bravo. Olha isso. Tá vindo o boot. Sai daqui e para. E aí, para. Beleza? Ah. Ai, caraca. Calma, calma. Calma. Eita. Eita, 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 eita. Eita, não. Não, não. Não. Nossa. Rachei. Rachei, galera. Eu fui voltar para zoar e fui zoado. Vamos pegar aqui o Acro então de novo, novamente. E vamos dar play. Aí, nascemos. Perfeito. Já tem um girafa aqui. E a gente nasceu no mesmo lugar. Está atacando o girafa titã. Ih, já deitou. O Quetzal também. Chegou outro pinteiro. Ai, caraca. Sai para lá. Ih, desapareceu o Quetzal, velho. Olha ali. E o Quetzal está atacando todo mundo. Deathmatch, galera. Deathmatch. Vamos lá também. Ali, ali, ali. Toma pinteiro. Ah, quase peguei. Toma pinteiro. Toma. Deitei pinteiro. Vou atacar aquele grupo de novo ali. Olé. Vou tentar atacar aqui o girafa. Toma. A gente é jogador de The Eyes, galera. A gente sabe como é que se luta com o Sauropode. Toma. Aí, ó. Está muito bem. Calma. Vamos esperar aqui. Vamos tentar pegar um ângulo legal. Olha, ele vai se ocupar com o Tarbo aqui. Ele vai eliminar ele. Já era. Toma. Eita. Pegou ali. Aí, ó. Espera. Agora. Ah, ele está na árvore para impedir que a gente... Será que eu solo ele, galera? Solar aqui o girafa? Aí, aí... Não! Como? Como se ele só se levantou? Ah, não é que nem o The Eyes, né, galera? A gente não pode levar em consideração isso. Olha ali um T-Rex. Vou dar um grito para ele ameaçar. Vai para lá, T-Rex. Como eu não estou com fome, eu não vou caçar ele. Vou ficar mais tranquilo. E ele está vindo na minha direção. Ah, não. Ele mordeu um Tarbo. Estou trazendo para mim? Ele pareceu um cachorro rindo. Um cachorro rindo. Um cachorrinho. Um cachorro rindo, cara. Não, eu tirei isso. Parecia um cachorrinho vindo na nossa direção. Vou ficar de boa aqui com ele, galera. Ah! Está atacando. Que isso? Toma. What the fuck? O que ele está fazendo? O cara está andando por aí de boa. Opa, carne. Acertei que ia me atacar. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer que eu estou com fome. Vamos comer, galera. Vamos comer aqui. Eita, nossa. Sangaréu para todo o telado. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Fui.